Atletas no ar 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 Para ele, o artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira, balançar novamente as redes. O Goiás ainda fez de honra. Davi chutou, a bola desviou em Werley e enganou Vanderlei. Fim de jogo, 3 a 1. O Grêmio jogando em casa recebeu a Chapecoense. Na primeira etapa, parecia que seria jogo fácil para o tricolor gaúcho. Logo aos 4 minutos, Douglas arriscou de fora da área e acertou um chutaço, 1 a 0. Galhardo tabelou com Luan e cruzou rasteiro na área e Bobô se atirou para ampliar para o time gaúcho. Mas na segunda etapa, a Chape entrou realmente no jogo e começou a reação. Erazo derrubou a Poggi na área, Pênalti. Túlio de Melo bateu com força, 2 a 1. Maranhão partiu no contra-ataque e cruzou para Túlio de Melo fazer o segundo dele e deixar tudo igual na Arena do Grêmio. Quando o jogo parecia que ia ficar mesmo no empate, aos 50 minutos, a Poggi recebeu no meio, foi levando a bola e finalizou na saída de Bruno Grassi. Que virada da Chape, 3 a 2, placar final. O vice-líder Atlético Mineiro foi na Ilha do Retiro duelar contra o Esporte e se deu mal. O Leão estava em dia de fúria. Marloni cobrou falta na área e Matheus Ferraz fez o primeiro do rubro negro. Samuel Xavier rolou para trás e Diego Souza soltou uma bomba para fazer 2 a 0 Esporte. E virou goleada quando o Elber recebeu as costas da marcação e estufou a rede de Vitor. O quarto do Leão foi um golaço. Maicon Leite surpreendeu o goleirão Vitor, chutando forte lá de longe, no canto direito do goleiro. De pênalti, Thiago Ribeiro ainda diminuiu para o Galo, mas não dava tempo para mais nada. Esporte 4, Atlético Mineiro 1. É isso aí, rapaz. É muito gol, é muita coisa. O Atlético Mineiro deu uma bobeira gigantesca. Tudo bem que ganhar do Esporte lá também não é moleza, não. Mas tomar de 4 a 1 do Esporte, ainda mais numa rodada onde o Corinthians já tinha goleado um pouco mais cedo no domingo mesmo. Acabou prejudicando muito essa reta final. O Corinthians está com a mão na taça. Está difícil para o Atlético Mineiro. Outra coisa, quando o time está bem, sai gol bonito. A gente vê o Santos. Ricardo Oliveira jogando muito, Lucas Lima jogando muito, Giovanni, Marquinhos, Gabriel brincando. Vamos ver rapidinho a nossa classificação, então? Após essa trigésima rodada, vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Está aí na sua tela. Corinthians disparado agora com 67. Atlético Mineiro ficou difícil. 59. Grêmio com 55 pontos em terceiro. E o Santos se manteve no G4, mas a briga ainda está grande ali. Santos com 49. Palmeiras logo em seguida com 48. São Paulo e Inter com 47. Ponte Preta também chegando ali com 47. Mas quem diria. Esporte passou, inclusive, o Flamengo com 46. O Flamengo caiu para décimo depois dessa rodada com 44. Cruzeiro 41. Fluminense 40. Atlético Paranaense 39. Daí para baixo já começa a ficar um pouco mais complicado, mas o Chapecoense até que está se dando bem. 38, Figueirense já difícil também. 34. Daí para baixo, dois desses aí vão. Um dos dois com certeza vai estar lá dentro da zona de rebaixamento. Havaí 33. Coritiba 33. Goiás 31. Joinville 30. E Vasco voltando à lanterna com 29. Natan, vamos falar rapidamente, só para a gente não deixar de falar da Copa do Brasil. Vamos mostrar os confrontos que vão acontecer a partir de amanhã, as semifinais da Copa do Brasil. Vamos ver. Está aí na sua tela, amanhã, São Paulo e Santos, clássico paulista no Morumbi às 10 da noite. Fluminense e Palmeiras também às 10 da noite no Maracanã. Natan, São Paulo e Santos, clássico, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Mas eu ainda acho que o Santos está melhor, está no momento melhor. Sim, sim. E o Fluminense e Palmeiras, cara, eu acho que vai ser outro jogão, porque o Fluminense na Copa do Brasil está jogando muito bem. Se não fossem os desfalques do Fluminense, por exemplo, no final de semana perdeu ainda Marco Júnior e Marlon. Se não fossem os desfalques, acho que o Fluminense tinha até um pouco mais de chance. Vai ter que brigar muito para conseguir essa classificação em cima do Palmeiras, que tem jogado também muito bem no Campeonato Brasileiro. Não dá tempo de mais nada, só para também rapidinho falar, o Neymar está na lista dos melhores do mundo, que vai ser escolhido em janeiro de 2016 e é o único brasileiro que está na lista. O resto é aquela galera toda da Europa que você já conhece. Galvão Buenando vai à loucura. Menino Neymar. Natan, obrigado mais uma vez. Pessoal, agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, um abraço. É isso aí. Se você não pode acompanhar o programa desde o início, às 23 horas do horário de Brasília, tem nosso horário especial, depois do Cabeça para Cima, tá bom? Então, entra na página do Facebook e curte a gente. Aquele grande abraço. Até terça que vem, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.